Olá, esse é o Boletim UFIS. Nos dias 21 e 22 deste mês, vai acontecer no auditório da UFIS, aqui no campus de São Cristóvão, o seminário Esporte e Lazer em Sergipe, Realidades e Possibilidades. O evento, organizado pelo Centro de Pesquisas em Políticas Públicas de Educação Física, Esporte e Lazer e Esportes Adaptados de Sergipe, vai contar com palestras e apresentações de pesquisas. Confira a programação completa no portal da UFIS. Nesta quinta-feira, vai ocorrer o Seminário de Olho na Mancha, uma abordagem interdisciplinar e socioambiental aqui na Universidade Federal de Sergipe, no campus de São Cristóvão. O evento, organizado pelo Colégio de Aplicação, pretende reunir pesquisadores, estudantes e profissionais das mais variadas áreas para discutir os impactos socioambientais das manchas de óleo no litoral sergipano. O seminário vai ocorrer no auditório do Departamento de Computação, nos turnos da manhã e da tarde, com credenciamento a partir das 8 horas da manhã. Saiba mais detalhes da programação na sessão de extensão do portal da UFIS. O Boletim UFIS fica por aqui. Até a próxima!